Boas, 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 boas tardes, boas noites, bons dias, deixa eu puxar aqui um bocadinho para ela, ela agora tem saído quase todos os dias da garagem, como tem estado sol, pelo menos onde está chover, eu aproveito e dou uma voltinha sempre de moto, sempre que possível, ajuda a relaxar o corpo e ajuda a destreir a mente, esta dita sensação de liberdade é algo que funciona muitíssimo bem para quem anda de moto, ora bem, não sei se já repararam, para quem costuma seguir o canal, o outsider nunca tem um assunto específico, regra geral, esse assunto surge quando eu ando de moto, lembro de falar de qualquer coisa, pode ser do arco-íris, pode ser do tempo, pode ser de batata doce, pode ser de jacuzinhos, seja lá o que for, há aqui uma fumarada que não se aguenta, e ali à frente também está um fumo negro, parece-se de um fogo, mas acho demasiado preto para ser de um fogo normal, há ali qualquer coisa, estão a ver aquela nuvem de preta no ar, há qualquer coisa que deve ter rebentado para aqueles lados, e então como eu estava a dizer, vocês já estão habituados ao canal, já se aperceberam que não há um assunto próprio, assunto específico, basicamente eu mostro um pouquinho sobre a minha vida, o que é que eu ando a fazer, porquê é que eu faço, quais são as minhas escolhas, os meus pensamentos e tento sempre passar uma sensação qualquer, ou através do próprio vídeo em si, em relação àquilo que eu digo, em relação àquilo que eu faço, ou através das cores que eu coloco no vídeo, tonalidades mais quentes ou mais frias, para gerar uma sensação, e aquilo que se passa é que é uma espécie de reality show, um show de realidade, neste caso uma espécie de telenovela sobre a minha vida, e eu hoje vou, neste momento, vou aqui à farmácia, o que não tem interesse absolutamente nenhum para ninguém, a malta está-se completamente a cagar para aquilo que eu ando a fazer, o que é normal, eu só faço estes vídeos para me distrair, e ver o que é que resulta a partir daí. E como eu estava a dizer, vou aqui à farmácia, estamos em Cortagaça, vou à farmácia buscar uma pasta de dente específica, porque iam a elixir bucal, porque hoje fui à dentista, é uma amiga minha, uma amiga pessoal, e fui fazer uma limpeza de dentes, porque estava a perder, e estou a perder massa óssea, então fui fazer uma limpeza, e fui fazer, tirar o tártaro, e ela recomendou-me algumas coisas. E pronto, já está, não tinha tudo, a pasta dos dentes é nova, tem um nome muito amarado, muito esquisito, mas pelo menos, já trouxe o elixir, porque a regra geral, e aquilo que a minha dentista disse, é que convém fazer sempre 3 coisas na higiene oral. A primeira coisa será, escovar os dentes, não é? O ideal será, 3 vezes ao dia, ou depois de cada refeição, escovar os dentes, não é? Acho que isto é do conhecimento público. A segunda situação, será buchechar, aliás, desculpem, buchechar a boca com um elixir, neste caso é o elo-drill, e em terceiro e último caso, passar fio dentário, passar entre os dentes, porque as escovas de dentes não têm capacidade de chegar entre os dentes, e é onde se costuma formar também muito tártaro. O problema de formar tártaro, é que vai comendo, vai comendo a parte óssea, que está a suportar os dentes, e sem este suporte, os dentes vão começando a abanar, e acabam por cair, ou ter que serem removidos. Foi o meu caso, eu tive aqui 2 dentes, em que estavam a abanar, e tive que os eliminar os 2, o que é sempre chato, porque depois começa a mexer com o sorriso da pessoa, e com a autoconfiança. No meu caso, eu posso morrer à vontade, porque ainda não se vê, porque foram dentes tirados lá para trás. E também, como eu estava a dizer lá atrás, este canal passa muito por contar parte da minha vida pessoal. Não tudo, porque há coisas que são extremamente pessoais, mas vou contando algumas das coisas, algumas das peripécias que se passam comigo, e vou contando parte da minha vida. Muitos de vocês acabam por acompanhar o canal, porque criei empatia com vocês, ao qual eu agradeço imenso. Há pessoas que se revêm da minha situação, há pessoas que têm problemas psicológicos, eu tenho problemas psicológicos, nomeadamente estamos a falar de depressão, foi diagnosticado há cerca de quase 6 anos, há quase 6 anos que estou com depressão, as coisas têm vindo a melhorar gradualmente, mas há sempre altos e baixos, há uma semana em que está tudo bem, e depois as 3 semanas seguintes está tudo mal, está tudo a correr mal, não me sinto confiante, falta de autoconfiança, por aí fora. São coisas que vão acontecendo a quem tem problemas psicológicos, estamos a falar da depressão. E há muitos de vocês, ou alguns de vocês, que têm o mesmo problema, e que se conseguem visualizar na vida do outsider, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que eu penso. E espero continuar assim, espero continuar a mostrar parte da minha vida, porque é uma espécie de novela real. E até lá, vamos desenvolvendo mais algumas aptidões, para fazer com que vocês gostem desta personagem que aqui está. Ok? Companheiros, paramos aqui no stop, e é o stop deste vídeo. Não, não paramos nada ao vídeo por aqui. O que eu vou fazer é tirar este camafil que aqui está, esta peça que é para segurar o GPS, ok? Porque estou farto de ter merdas aqui à frente. Basta só este fio de ligação do GPS, que é só para sustentar a chave que aqui está. Isto estava aqui, basicamente, para eu prender o identificador da via verde, que está aqui dentro, ok? Este é o identificador, que está ali. E eu vou colocá-lo noutro sítio, ou possivelmente arranjar uma forma de eu conseguir prender aqui à frente. Se calhar com velcro, não sei, tenho que experimentar ver o que é que funciona melhor. Mas por enquanto quero desimpedir isto, quero tirar isto daqui da frente, para não estar sempre com isto na imagem. Até porque eu raramente utilizo o GPS. Agora, vamos cá a ver o que é que eu tenho aqui para tirar aquilo. Não tenho aqui nada. Não tenho aqui nada. Eu tenho, tenho, tenho. Tenho aqui algumas chaves. E agora, acertar com ela. Isto é que vai ser o quarto dos trabalhos. Estes grandes são. Deve ser algo dentro disto. 10, 11, 12, 13. É, deve ser isto. Então, o que foi, pequenita? O que foi? Tu só sabes ladrar. Tens de estar bem com a Nina. Tens de fazer as pazes com a Nina. Anda. Vamos tirar o suporte do GPS. A hora minha estimativa é que isto seja, um 11? Não, 12. Estava 12. E rio por um. Quase que acertava. Eu vou tirar isto. Porque é muito raro eu utilizar GPS, muito raro mesmo, e quando eu utilizar volto a colocar o suporte, porque até ver isto só está aqui a causar interferência na imagem, isto é, poluição visual para os meus vídeos, e eu não quero, só quero arranjar, é uma forma de colocar o emissor da Via Verde no local que seja apropriado, porque sim, tiro isto daqui que não está aqui a fazer nada. Ok, um parafuso, já está, parafuso não, uma porca, isto é uma porca, e, caiu, mas não faz mal, porque isto já está, ok, tirar o suporte e tirar a proteção do borracho, assim, e agora isto fica aqui, as porquinhas ficam aqui, então, então, oh Mimi, este é a Mimi, diz olá aos subscritores, diz olá, sim, olá subscritores, tudo bem? Eu sou a Mimi, a nova residente cá de casa, mais a sua dona e o seu filhote, não é? Ela é muito querida, ela gosta de miminhos, gosta de estar sempre ao colo, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, talita, que foi, talita, bem, já está, a chave fica aqui pendurada, por norma eu costumo utilizar aqui a chave pendurada, por causa das luvas, por não andar a mexer nos bolsos, por que quando ando de moto, ando sempre com os bolsos fechados, e depois é chato estar a abrir os bolsos, com as luvas grossas, e assim, isto fica aqui, e, está resolvido, e agora sim, ficam com esta imagem, tudo praticamente desimpedido, só falta agora colocar o identificador de via verde. Xau ai malta, até o próximo vídeo. Calma, 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 eu já resolvi, já resolvi isto do identificador da via verde, vem aqui, dei-lhe um laço por trás e eu mostro como está. Como vocês podem ver, o elástico está bastante alargado, devido a andar à chuva, ao sol, o elástico ficou mais geleno. E agora, aquilo que eu faço é puxar aqui, passo aqui por dentro, e ele fica aqui, desta forma. Aplausos